Lembrar de como tudo aconteceu De como a gente se conheceu Do primeiro abraço apertado Do primeiro oi As horas que a gente conversou Passou tão rápido que a gente nem notou De todos os bons dias, boa tarde, boa noite que a gente deu Me diz como é que eu posso te esquecer Se nos meus pensamentos só dá você Me diz como é que eu posso te esquecer Se o meu coração insiste em te ter Confesso eu não consigo mais ficar longe de você Não consigo ficar sem te ver Já virou rotina pensar em você Confesso eu não consigo mais ficar longe de você Não consigo ficar sem te ver Já virou rotina pensar em você Amor Me diz como é que eu posso te esquecer Se nos meus pensamentos só dá você Me diz como é que eu posso te esquecer Se o meu coração insiste em te ter Se o meu coração insiste em te ter Se o meu coração insiste em te ter Já virou rotina pensar em você Amor 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 Amém.